O flagrante aconteceu na madrugada desta quinta-feira. Quatro pessoas foram presas em um carro com cerca de 350 quilos de carne de cavalo. No momento da prisão, os homens admitiram para os fiscais da vigilância sanitária e também para os policiais do batalhão rural que essa carne seria comercializada para o consumo humano. O consumo desse tipo de carne sem procedência, abatida de forma irregular e sem as mínimas condições de higiene podem trazer sérios problemas à saúde humana. Se o abate é feito em um local clandestino, esse local não vai ter as condições adequadas para evitar a contaminação da carcaça. E também no momento de abate, o manejo dessa carcaça pode ser inadequado e levar à contaminação dela também. O consumo da carne de cavalo aqui no Brasil não é proibido. Só que esse tipo de produto só pode ser comercializado por empresas autorizadas pela agrodefesa. Aqui no Brasil, só existem cinco locais que têm essa autorização. São três frigoríficos na Bahia, um em Minas Gerais e outro no Rio Grande do Sul. A maior parte dessa carne de cavalo, abatida de forma legal aqui no Brasil, é vendida para o mercado internacional. Os países que mais consomem esse tipo de carne são Hong Kong, China e a Rússia. Por uma questão cultural, os brasileiros não são grandes consumidores da carne de cavalo. O problema é que, como são poucos os frigoríficos que trabalham com esse tipo de carne e a maior parte do produto que circula no mercado, muitas vezes é carne clandestina, gera um grande risco à saúde da população. E é justamente a população que pode ajudar na hora de fiscalizar. Os locais de abate clandestino, eles são o mais escondido possíveis, né? Então, para nós é importantíssimo que a população, quando observar movimentações estranhas em um local, né? Que caracterizem abate, comercialização, ela possa nos auxiliar denunciando. O brasileiro é um dos principais consumidores de carne no mundo. A média por pessoa é de 24,5 kg por ano. Só que, na hora de comprar a carne, é preciso observar alguns detalhes sobre a qualidade do produto. Olhar a coloração, olhar como se a carne está fresca, a cobertura de gordura. Tatiana explica a diferença da carne de cavalo para a carne bovina. A carne de cavalo, ela não tem gordura. A carne bovina é uma carne clara, tem gordura, cobertura e você observa pela coloração da carne. Gabriela também dá dicas de como ficar atento e não ser enganado na hora de comprar carne. É importante o consumidor observar as condições gerais de higiene do estabelecimento, em primeiro lugar. Observar o produto que ele vai comprar, o aspecto da carne, se ela está com um aspecto fresco, uma coloração vermelho claro, quase cereja. Não comprar carnes escuras, de aspecto estranho. Não comprar carnes escuras, de aspecto estranho.